E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar de mais um jogo do Duna, explorando a versão cinematográfica dele Duna, um jogo de conquista e diplomacia Da Game of Force 9, lançado no Brasil pela Galápagos, que é parceira deles E o designer, eu vou ter que ler aqui ó, no Ludopedia, porque não deram os créditos na caixa, cara, pro cara Aqui, não tem o nome do cara na caixa não Então os designers é Bill Eberle, Jack Kitter, Edge e tem mais 3 aqui, tem mó galera com o design Que bizarro isso do jogo aí Greg Olotka e Jack Hedder 1, 2, 3, 4, 5 designers pra fazer isso aqui É um jogo que vai levar 60 minutos, mas isso depende porque você pode terminar o jogo dominando 3 fortalezas E aí vai durar bem menos do que isso E vai de 2 a 4 jogadores, lembrando que se você jogar em 2 pessoas, rola aliança E as mecânicas são controle e influência diária, jogadores com diferentes habilidades e leilão Pô, onde que tem um leilão? Será que ele tá falando de leilão por causa da mecânica de combate? Qual é a pegada de Duna, conquista e diplomacia? Cada jogador vai representar uma das 4 facções do universo de Duna Então aquele projeto ali pra pegar especiarias Então o jogo retrata os poderes especiais de cada uma E você tem que partir pra ter mais especiarias possíveis no final do jogo Ou controlar 3 fortalezas, né? Se você conseguir controlar 3 fortalezas antes do final do jogo, o jogo acaba Se chegar no quinto turno e ninguém tiver conquistado 3 fortalezas Vai valer 5 pontos de cada fortaleza que você tiver E cada especiaria vale 1 ponto também Quem tiver mais pontos, vence no final Antes de ir pro bloco 2, eu quero falar o seguinte pra vocês Já tá disponível a nova armadura do Aftermath Olha que lindo isso aqui Olha que lindo isso aqui É a nossa nova armadura, a nossa nova camisa Pra quem é apoiador do canal, já recebeu as notificações no grupo do WhatsApp pra comprar O pessoal tá me mandando mensagem no privado pra fazer reserva Você que não é apoiador, você também pode comprar Manda pra mim uma mensagem dizendo qual o tamanho que você quer Se você não sabe, eu te mando a ficha, né? A lista dos tamanhos que essa camisa aqui tem Eu vou entregar pessoalmente no DOF pra quem falou de versão offline E quem não falou de versão offline, eu vou enviar pelos correios depois Então se você quer fortalecer o Aftermath E cara, na moral, essa camisa tá irada, tá irada, tá irada Tem aqui uma marca d'água com o ano do Aftermath Tá sensacional Eu vou botar ela inteira em breve no Instagram do canal Então se você tiver afim, manda mensagem privada pra gente Perguntando os tamanhos, eu te passo o tamanho, te passo o preço E você fortalece a gente e usa essa armadura maneiríssima E também tem nossos planos de apoio na criação de conteúdo no PicPay e no LivePix Você pode ir no PicPay, procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos Que eu já te coloco no grupo do WhatsApp e você já participa dos sorteios mensais Pra quem é apoiador do canal E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online maneiríssima Onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Tunus, que está com uma coleção de bolsas nova, irada E sendo que uma delas eu sorteio todo mês pra quem apoia Pra quem fortalece o Aftermath Então, pô, vira apoiador do canal e corra o risco aí De transportar os seus jogos com segurança E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir E deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Dá aquele joinha, partiu o bloco 2 Cada jogador escolhe aqui uma facção Você vai sortear, vai dar o jeito que for aí pra pegar os seus Vai pegar suas fichas de líderes Cada facção vai ter seus líderes diferentes Fica bem ligado nisso Aqui, você vai colocar as especialistas Que você vai começar, no caso da Tia Astrid Três especiarias E aqui, toda a sua força, né? Seu exército aqui Que são 20 pecinhas No início do jogo, o jogador vai pegar 4 cartas de traidor Vai botar aqui, vai ficar quietinho Ninguém pode ver as suas cartas de traidor Nem depois de você escolher, hein? Então você pega aqui, tranquilinho Pá, subiu pra mão Olhou O que significa isso? Essas cartas são referentes aos líderes de cada facção Você vai escolher um pra ficar pra você E pra que que serve? Se eu escolher um traidor da minha facção Significa que ele não pode ser escolhido pelos outros jogadores Então isso aqui não vai funcionar de super trunfo na hora da porrada E por que que eu tô falando de super trunfo? Vamos supor que eu escolhi esse aqui como traidor, tá? Eu pego isso aqui Devolvo as 3 cartas lá pro bloco de traidor E fico com essa carta de traidor aqui, né? Do Hakone, escondida pra mim Quando rolar o porradeiro Se o jogador Hakone usar esse líder Eu pá, dou um counter Boto essa carta na mesa e falo Meu irmão, esse cara aqui é traidor É fechado com o meu bonde Ele perde todo o poder desse cara naquela luta Então você tem que ficar ligado nisso aqui Que é importantíssimo você ficar com o traidor Durante o jogo vai ter cartas Que você pode pegar mais traidor pra você E você ficar ligado nisso E se eu não me engano A facção do Hakone você consegue ter mais traidores Me lembra agora de cabeça Essa cartinha fica aqui, ó Separadinha pra tu Tem que ficar ligado é o seguinte Esse jogo, cada facção possui poderes especiais E diferenças nas regras do jogo Por exemplo, a facção Freeman Que não é que eu tô jogando Eu tô jogando com a Tia Stride Mas a Freeman, tu pode pegar 5 forças E já começar aqui em Pia Polar O resto de todas as facções Começa aqui no seu tabulôzinho Você coloca aqui o marcador de turno Porque vai levar 5 turnos E lá nas fases você tem que ficar ligado Porque cada turno você tem que passar por cada fase daquela Que é o que eu vou descrever pra você agora A primeira fase é de tempestade Aí tu pega aquele marcadorzinho, ó Joga pra cima da tempestade pra saber onde você tá Na fase de tempestade que é a primeira O primeiro jogador vai pegar o dado e vai rolar Rolou o dado Saiu aqui o ventinho Significa que ele pode escolher qualquer valor de 0 a 6 Pra andar aqui a tempestade Então, por exemplo, ele escolheu duas casas A tempestade anda duas casas pra cá Significa que esse setor Se liga no tabuleiro que tem os tracejados aqui Nessa parte aqui fica bem zoado Tá bem escuro Tu não consegue ver o tracejado Lá pra cima fica melhor Mas o tabuleiro todo é dividido em setores Esse setor não pode ter ninguém aqui Nada acontece nesse setor Porque o couro tá comendo A tempestade tá lá Ninguém vai meter os cornos lá, né? Depois disso vem a fase de explosão de especiarias Não esquece de pegar o marcador e andar lá pra todo mundo esquecer O primeiro jogador vai pegar uma carta de especiarias Vai revelar E nessa carta ele diz Em quais locais do tabuleiro vão entrar as especiarias Então aqui ele fala Nove especiarias Entrando no Mesa Sul E colina de Rabanha Beleza? Então Mesa Sul Mesa Sul tá onde? Aqui no tabuleiro ele mostra um pouquinho pra você onde tá Mesa Sul tá aqui Eu vou colocar aqui, ó Nove especiariasinhas Ali Pra quê? Porque essas especiarias vão ser disputadas pela galera Aqui, ó É a colina do Rabanha Lá, da Rabanha Bota o nove aqui também Pô, só tem dez e um aqui no setup, Fabrício Pronto, peguei aqui na caixa pra facilitar Então eu coloco aqui, ó Colina Da Rabanha Colocou aqui, ó Nove Essa cartinha sai fora e continua Pode sair o verme E se sair o verme Você lê o que tá na carta do verme Que é o que vai rolar no jogo aí Depois da fase de especiarias Vem a fase de ganhar carta Existem dois tipos de carta no jogo Que é a carta de batalha e a carta de mercado A de traidor a gente já pegou lá no início As especiarias é pra abrir Mas essas duas vão vir pra sua mão Pra você poder usar Cada jogador tem sempre que ter Quatro cartas de batalha na mão Que você vai usar quando rolar uma batalha E você pode pagar duas especiarias Aqui da sua reserva Pra comprar cartas de mercado As cartas de mercado geralmente são coisas que vão te influenciar durante o jogo Pra você movimentar peças em combate e por aí vai E as cartas de batalha Elas vão dizer se é escudo pra proteger Se é ataque Qual é o tipo de ataque E isso é importante você verificar aqui embaixo Porque tem ataques que você não tem como defender E vice-versa E defesas que defendem todos os ataques É só olhar a cartinha e ver qual é Depois tem a fase de renascimento No primeiro turno isso não rola Porque renascimento são as suas tropas que morreram E vieram aqui pros tanques de Teresho-shodo aqui Da Xuxa O tanque da Xuxa Beleza? Nesse momento todo mundo pode pegar duas tropas daqui Duas forças daqui E colocar na sua reserva E você pode pagar duas especiarias Pra pegar uma extra Ou seja, tu vai gastar especiarias Que é a pontuação de jogo Pra pegar a carinha daqui e botar pra cá A próxima fase é de envio e movimento A primeira coisa que você tem que fazer é pegar essas tropas e enviar pro tabuleiro Sempre pela ordem do jogo Você paga um de especiaria pra cada tropa sua E você não pode botar suas tropas no setor de tempestade Então eu vou pegar aqui, ó Cinco forças minhas E colocar aqui Pra pegar as especiarias E os outros jogadores podem colocar em qualquer lugar Você pode inclusive colocar no lugar que o maluco já colocou aqui Ou nas fortalezas que também fazem o trigger de indie game Depois que você colocou, você pode mover Então, por exemplo, se um jogador moveu pra um lugar e quiser mover pra combater Ou fazer uma leitura diferente do jogo Você pode chegar e mover suas tropas Ou a que você colocou Ou as que já estão na mesa É fato que durante os turnos andando A coisa vai ficar mais dinâmica Depois da fase de movimento Vem a fase de batalha Se mais de uma facção estiver no mesmo território No mesmo espaço O couro come E aí não tem mistério Por exemplo, aqui eu tenho cinco de força Eu posso usar até cinco de força aqui no rondel Eu não posso colocar mais do que a força que eu tenho Óbvio Só que além da força que eu tenho ali Eu posso escolher um líder pra colocar ali Então eu vou botar essa mulher aqui Vai dar nove de força E eu ainda posso chegar e escolher cartas de batalha pra colocar ali Então como eu tô usando um líder Eu posso botar um escudo E posso botar uma arma de veneno Lembrando que tudo isso, ó Na maciota aqui Opa, boto o dedão aqui pra não deixar cair o líder E quando isso revela Aí é normal Tu vai contar as forças E vai fazer a leitura das armas Por exemplo, você quer uma arma de veneno Se o líder do outro cara não tiver uma armadura contra veneno Ele vai morrer Aí vai diminuir a força dele Ou seja, tu vai ler todas as cartas Vai ver força com força Quem ganhar a batalha fica no território O jogador derrotado tira todas as forças O jogador vencedor Ele só tira as forças que ele colocou Aqui eu dei mole, como eu coloquei 5 Todas as minhas 5 vão sair E eu fico sem ninguém aqui pra extrair Então fica ligado Porque mesmo você ganhando Você perde as forças que você colocou Então fica ligado aqui Só bota um número que pelo menos Fique uma força sua Pra poder coletar aqui As especiarias Depois dessa fase E lembrando Que todo mundo que morre Vem aqui pro tanque da Xuxa Na fase de clareza de especiarias Cada território que tiver Uma força sua Pode pegar 2 especiarias Por força Eu tenho uma força aqui Eu pego 2 especiarias pra mim Lembrando que aqui não é 5 não Aqui ó Eram 2 aqui Porque era 9 Tô me roubando Se no final da fase de coleta Um jogador tiver Menos de 3 especiarias Ele pode pegar do banco Até ter no mínimo 3 Acabou isso tudo Anda o marcador de turno Vamos pro turno 2 Volta as fases todas E repete isso A partir do terceiro turno Você já tem que conferir As condições de vitória Porque se um jogador Dominar 3 fortalezas Que são aqui Essas áreas em negrito aqui O jogo acaba Em todo turno Até o quinto Você vai sempre conferir Se alguém dominou 3 Se nenhum jogador Dominou 3 fortalezas Você vai contar as especiarias Aí cada jogador Vai receber 5 pontos Pra cada fortaleza Que dominar E 1 ponto Pra cada especiaria Que ele possuir Aqui na reserva Quem tiver mais pontos Ganha Se ficar empatado Você divide aí O jogo aí A vitória com o amiguinho Qual é a minha dica Pra quem vai jogar Duna Conquista e Diplomacia Pela primeira vez Ele é um jogo De controle de área Bem curtozinho Ele é bem assim Tiro rápido São 5 turnos Cada fase ali Cada sequência de fases Completa um turno Então é muito dinâmico ele E você fica um pouco preso Na hora de movimentar Você só move até 3 de distância Você perde muitas forças Durante o combate Então não é aquele controle de área Onde você vai socar um monte De força Pra sair na porrada com geral Você tem que saber fazer isso Cirurgicamente É como se fosse Ataques pontuais Pra que você consiga Ou dominar uma fortaleza Ou pegar as especiarias Então preste muita atenção Na ação de envio de tropas E de movimento Porque eles são limitados E a tempestade Influencia ali Lembrando que se você deixar Tropas No local que passar a tempestade Meu amigo A tempestade leva geral Se você não estiver Lindo na fortaleza Ou nos terrenos Que dizem que você se protege Da tempestade Então você tem que ficar Muito ligado nessa fase Na fase de envio Pra saber quantas novas forças Você vai colocar No seu tabuleiro E como você vai movimentá-las Pra poder conquistar Os territórios Ou novas especiarias Então pra mim Pra você Que tá começando Vai jogar Da primeira vez Foca nessa fase Presta atenção nessa fase Que é muito importante Pra você poder se distribuir Pela mesa E conseguir conquistar Os territórios E agora o que eu achei Do jogo Pra começar Minha nota é 8 Eu esperava Que minha nota fosse Ser maior Mas o jogo Me pareceu Meio que incompleto Na verdade Não é que incompleto Essa versão Que a Game of Force 9 Fez É uma versão Meio feita às pressas Pra aproveitar O hype do filme Que tá aí no mercado E utiliza como base As regras As regras Da edição nova De 2019 Que foi a reedição Das versões mais antigas Do Duna Que a gente chama Aqui no Rio de Janeiro De carasamente De Duna Bom É um Duna Maneira Um jogo bacana Do Duna Só que o original Vai até 6 pessoas Esse Só cabe 4 E não tem o lance Do escudozinho Pra você esconder Os seus recursos E tal Eu não sei Como foi feita Essa adaptação Da versão boa Pra essa versão Que eu acho Bem mais ou menos Eu dou 8 Porque eu gostei do jogo Eu jogaria de novo Mas eu esperava Muito mais dele Era um dos jogos Que eu queria comprar Muito de IT Quem me arrumou Essa cópia Foi a Tavula Games Minha patrocinadora E eu queria muito Ter esse jogo Queria muito jogar Mas meio que Me decepcionou Não vou falar Que ele é ruim Ele não é ruim Ele é bom Só que parece Que eu não tenho O melhor jogo de Duna Que o melhor jogo de Duna É o que foi reeditado Em 2019 e 2020 Não estamos lembrando Agora quando foi Mas é o Duna Que é a reedição Das versões anteriores Que todo mundo gosta Que eu vou falar Que é bom Mas que cabe 6 pessoas Que tem um esquemazinho De biombozinho Pra você poder escolher Então me ficou Essa sensação De que tipo assim Eu não estou tendo A experiência completa Eu não estou tendo O jogo completo Parece que foi feita Uma adaptação Às pressas Pra ter uma versão Pra 4 jogadores Pra ficar mais palatável Porque pra um mercado Fora de nicho Um jogo pra 6 pessoas Talvez não funcione Muito bem Ainda mais com Esse suposto peso Que o jogo tem Ele é um controle diário Ele não é um family game Ali fácil de você jogar Ele é um pouco mais trabalhado Então ele diminui Pra 4 pessoas Ganha a cara Do filme que está no cinema Pra aproveitar O hype total de venda Mas a sensação Que eu tive Foi que eu estava Com um produto incompleto Com um produto mal adaptado A partir de uma De uma De uma versão original Melhor É como se fosse aquele lance De roteiro adaptado Do Oscar Parece que eles adaptaram E não ficou maneiro Eu fico com a sensação Que eu só vou ficar satisfeito Só vou ficar feliz Se eu jogar o Duna De 2019 De 2020 Esse que foi relançado Agora há pouco tempo Com uma arte bem bacana Com uma arte bem diferente Essa é a minha sensação Que está incompleto É como se eu ainda estivesse com fome Sabe qual é? Tu chega e senta no restaurante Pede uma prata pra comer Tu acabou de comer Tu fala assim Porra Ainda estou com fome Não matou minha fome Eu precisaria comer Outra coisinha aqui Só pra tapar Foi essa sensação Que eu tive Quando eu joguei o Duna O Conquista e Diplomacia Que está faltando Alguma coisa Pra me deixar satisfeito Não vou me desfazer do jogo Jogarei ele mais vezes Ele cabe 4 pessoas Então é o número redondo ali Perfeito pra uma mesa legal Mas Eu quero conhecer O de 6 pessoas O de 2019 E eu acredito Que é bem provável Que assim que eu conhecer o outro Eu vou acabar comprando o outro Porque ele está na Amazon Por 500 e pouco É um preço honesto Pra esse tipo de jogo No mercado de hoje em dia Esse jogo Por 500 pratas É um valor Bem normal Assim dizendo Entre aspas Eu tenho certeza Que se eu comprar o outro Eu vou vender esse Eu vendo esse na hora Eu compro E boto esse pra vender Porque não vai Não vai fazer sentido Ter os dois na coleção E o de 2019 E 2020 Vai ser muito melhor Tenho quase certeza disso Eu acho muito difícil o outro Ser a mesma coisa Ou não ser muito melhor Ou ser pior Por exemplo Sacou? Mas essa é a minha sensação 8 Porque eu gosto do universo do Duna 8 Porque eu sou muito fã De controle de área 8 Porque o jogo é bom O jogo é ok Sacou? Eu esperava muito mais dele Esperava Mas o jogo entregou Ali Me senti Saindo na porrada Recrutando Usando os poderezinhos ali Pra dar uma sacaneada Usando as cartas de mercado Pra poder se locomover Poder fazer as paradas Eu me senti bem Achei bacana Só que Ainda tô com fome de Duna Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Se inscreva Dá aquele joinha Compartilha Pra ajudar a divulgação Beijo Forte abraço Se for sair de casa Mete a máscara Que tá voltando aí Conta Minas Gerais Eu tô bolado Que tava indo pra São Januário Ver o Vasco jogar direto E porra Vagabundo lá Tá tudo sem máscara Mesmo eu indo com máscara Sacou? É meio tenso E talvez hoje Que tem Vasco e Grêmio Eu nem vá Tô preocupado ainda Não sei qual vai ser ainda Quando esse vídeo for ao ar Já devo estar indo Ou devo estar em casa Beleza? E não se esquece Fortalece o Aftermath Você comprando essa armadura nova Virada O formato dela De camisa de futebol americano Então se você fortalecer Você me ajuda A ir pro Diversão Offline A pagar as contas Pra ir pro Diversão Offline E fica com essa camisa Irada do Aftermath E se você for Diversão Offline Eu te entrego lá Beleza? Beijão Forte abraço de novo Bota a máscara de novo Cuidem-se Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau